Sérgio Moro foi para o podcast Inteligência Limitada do Rogério Vilela e concedeu uma excelente entrevista, eu tenho visto uma melhora exponencial do seu desenvolvimento e eu acho que essa participação dele nesse podcast foi especialmente interessante porque ele mostrou um lado mais do que o lado juiz, mais do que o lado político, mais do que o lado pré-candidato, ele mostrou o lado humano, que é isso que na minha avaliação está faltando na campanha de Sérgio Moro, mostrar mais ele na sua vida pessoal. Eu sei que ele é um cara reservado, eu sei que ele é um cara que se incomoda de revelar pequenos detalhes da sua vida pessoal, desde o time que ele torce até as séries que ele assiste, não é fácil para ele se expor e falar dessa maneira, ele é um sujeito introvertido e um sujeito introvertido que a vida inteira foi moldado para ser um robô, para não emitir emoções, que é o que um juiz precisa fazer, o juiz precisa ter o que é a chamada equidistância das partes, ou seja, ele precisa ter a mesma atitude com o advogado, com o promotor, com o réu, com a testemunha, ele precisa ter exatamente o mesmo sentimento, passar a imparcialidade que o Estado juiz deve passar para os outros. Mas nós vamos falar sobre isso logo depois, claro, claro, que você decretar aquela prisão preventiva no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações, e também entrar no nosso Discord e também entrar no nosso Telegram, o Discord para você mandar sugestões de projetos de lei e o Telegram para você receber tudo em primeira mão. Vamos lá então comentar um pouco sobre o que o Moro falou nessa entrevista, né? Primeiro, o futebol, né? Falou que torce ali para o São Paulo. Você torcia para algum time? Torço para o São Paulo. Até hoje? Isso. Outro São Paulino aí, ó. Eu entendo pouco, assim, sobre o desenrolar ou o envolvimento da política com o futebol. Não sei se ele ganha eleitor dizendo isso, não sei se ele perde eleitor dizendo isso, mas sei que pelo menos a gente conhece mais o Moro Pessoa e sabe que ele acompanha futebol e que torce para o São Paulo e que começou a torcer para o São Paulo justamente porque o seu pai torcia para o Santos, tentava convencer ele a torcer para o Santos, mas no final das contas era o São Paulo que estava ganhando os jogos. É a época que eu comecei a gostar mais de futebol, era a época que o São Paulo estava ganhando e tal. Mundial e tudo mais. Meu pai era santista, mas era uma época que o Santos já estava naquelas vacas magras. Era difícil ele me convencer, ó, Tarsipo Santos. Não ganha nada, né? Nunca, né? Era diferente, né? Aí ele acabou sendo convertido, digamos assim, num São Paulino. Falou da esposa, né? Ele leva com muita leveza, com muito bom humor o fato de ele ter sido professor da esposa dele. Hoje sou casado com a Rosângela. Aluna. Deve estar nos vendo. Foi aluna sua? 23 anos. Não, peraí, tem uma explicação. Deu uma gaguejada aí, então, é. Vamos dar tempo para o juiz. É, olha só. Não, aí eu sou inocente desse crime, viu? Tá bom, tá bom. Mas, claro, sempre ressaltando ele, que é um cara certinho, quadradinho, que só teve relacionamento com ela depois que ela deixou de ser aluna dele. Um, dois anos depois. E ele não pegou aluna, né? Ele deixa isso bastante claro. Ele falou de maneira bastante interessante também sobre os casos de tráfico de drogas, né? Por que que os casos de tráfico de drogas acabavam lá na 13ª vara de Curitiba? Por que que é ele que julgava? Ele foi muito didático, né? Explicar sobre o princípio, a garantia da inamovibilidade, explicar a competência para julgar, explicar, né? O alcance da vara do Sérgio Moro, né? Até onde ela pode julgar. Até o pessoal aqui tá rindo no fundo porque eu falei o alcance da vara do Sérgio Moro. Mas eu falei em termos técnicos, tá? O Sérgio Moro falou que a vara dele é incompetente. É, é. O pessoal do Supremo falou que a vara dele é incompetente. Me lembraram aqui. Mas nós discordamos do Supremo, né? A gente acha que a vara do Sérgio Moro é competente. Mas vamos lá. Ele falou sobre, né, o caso de drogas, de lavagem de dinheiro, de casos internacionais, de quando chegou o pessoal do cartel de Soares. Explicou como é que a galera transporta droga, chama droga, né? Chamava craque, né? De Ronaldo. Pô, vou levar 40 Ronaldos aí pra você. Era 40 pedras de craque. Foi de uma maneira leve, foi de uma maneira divertida que ele falou sobre o seu trabalho. Fez piada, né? Um cara que tava descontraído. Falou sobre séries, né? E filmes, principalmente envolvendo juízes, envolvendo casos de colarinho branco. O time, umas palavras. É, aquela frase de lápide assim embaixo. Olha, vamos colocar então um negócio meio Game of Thrones. Tá, boa, boa. Mas bem diferente. Tá. Ao invés do inverno estar chegando, a primavera está chegando. Olha só! Ele deu um link com o Stark. E colocar isso numa lápide fica meio ruim, né? A primavera está chegando. Mas pro programa fica legal. Pro programa fica bom. Você vê que essa história do combate à corrupção não é uma questão só profissional do Sérgio Moro. Não é só uma questão de carreira. Ah, porque ele foi juiz. Ah, porque ele foi ministro da justiça. Não. Você vê que ele, mesmo quando era adolescente, criança, ou mesmo hoje, ele tem um fascínio por desvendar crimes de colarinho branco. Ele tem uma admiração por pessoas que tiveram a capacidade, a inteligência, a coragem de desarticular grandes esquemas de corrupção de colarinho branco. Por isso, a fixação dele na pré-candidatura. Isso fascina ele. Desmantelar esquemas criminosos, né? De corrupção, de lavagem de dinheiro, de concussão, de peculateral. De uma maneira, são uma excelente imagem. A audiência também foi muito boa. O número de visualizações daqui pra frente só vai aumentar, né? E acredito que vai aumentar exponencialmente. Vamos comparar o Vilela entrevistando outros pré-candidatos com a repercussão dessa entrevista do Moro, desse bate-papo com o Moro. Mas, nesse sentido, eu tô otimista. Vamos lembrar, gente. Tem muito chão ainda pra eleição. Em cinco minutos, tudo pode mudar. Tudo mesmo pode mudar. Lula pode despencar. Bolsonaro pode despencar. Um dos filhos do Bolsonaro pode ser preso. O próprio Lula, algum processo pode avançar. É improvável, mas é possível. Pode acontecer N coisas. Pô, quem diria que, nas eleições de 2014, cairia o avião do Eduardo Campos? E a Marina Silva teria chance de ir pro segundo turno, ultrapassaria o Aécio e teria chance de ir pro segundo turno contra o PT? Quem diria que isso poderia acontecer? Quem diria que o Bolsonaro, no seu pior momento de campanha, quando a popularidade dele tava caindo, fosse receber uma facada e teria sua imagem humanizada? Seria preservado dos debates, teria tido essa vantagem eleitoral? Quem diria que o imponderável aconteceria em todos esses casos, em todas essas eleições? É um negócio, pô, quem diria que o avião do Teori Zavascki ia cair? Pô, gente, é um negócio que não dá pra prever. Então, daqui até o início da campanha e da campanha até o final da campanha, muita água ainda vai rolar. E a terceira via ainda tem uma avenida inteira pra percorrer e pra se fortalecer. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto